Assim, ó, todos os outros anos que a gente teve participação na Semana Farroupilha Nunca foi questionado a questão de valores, ó, quanto é que vocês cobram pra tocar um baile Quanto é que vocês cobrariam pra vir aqui se apresentar Não, a gente tem tanto, esse é o cachê que a gente pode pagar O que tem tá aí? Isso, até então a gente tocava porque a gente não tinha conhecimento Desses valores altíssimos pra outros grupos E um valor tão baixo pro pessoal aqui de Farroupilha, no modo geral Porque escutei entrevistas do pessoal da administração, do secretário Dizendo que, ai, a Semana Farroupilha, digamos que com menos dinheiro público, coisas assim Cara, ali que paga o pessoal de fora é dinheiro público Com certeza, a empresa deixa de pagar imposto pra mandar pra evento Exatamente O centro é pra pagar em cachês de artistas, né? Mas daí, acho que não conta a dez, esses cem mil reais Então, a gente não vai tocar na Semana Farroupilha Acho que acredito como o Lucas e o Estradeiro, o Chaski, o pessoal que optou por não tocar Porque a gente não tinha conhecimento desses valores altíssimos pra outros grupos E um cachê tão baixo pra nós, que a gente não acha justo isso Muito bem Lucas, essa negociação, assim, vocês alguma vez participaram dessa negociação? Ou sempre foi imposto, Valzão? Jamais, eu só te ligo assim, ó, tal data, tal valor E aí, o que tem, tá aí? O que tem, tá aí Vocês também, mais ou menos, é mais ou menos unânime a decisão de vocês Por que não participar? É, como o meu pai, o Zé, chegou, falou pra nós, ó, o valor é tão, mil e duzentos No caso que foi proposto por eles, né? E nós entramos num bom senso de não tocar Pela questão do valor pros outros, né? Muita discrepância Isso a gente, eu acredito que, como o Lucas também vai concordar comigo A gente não se importaria, por exemplo, de tocar por esse valor Mas quando existe uma discrepância, assim, muito grande Uma diferença de valores muito grande A gente se sente até, de certa forma, ofendido e desvalorizado